vou mostrar pra vocês uma abelhazinha top top de linha a guirissu botei ela aqui num balde de 15 kg a entradinha dela aqui ó a entradinha dela aqui, vou botar nesse balde aqui ó olha aqui a beira top, do fundo do balde até em cima cheia esse balde é de 15 kg, essa é a guirissu alguns conhecem ela como mel do chão, olha que cera cera macia, olha onde que está a postura dessa abelha, rapaz é muito linda é muito linda mesmo, raridade muita cera, por aqui já é postura, postura em cima na incêndia quantas abelhas que tem, tá mordendo aqui ó, no dedo, ela é mansinha mas tá aqui ó, foco aqui no dedo, mansinha e tá mordendo aqui no meu dedo agora saiu, que abelha linda, espetacular, muito rara vem galera, esse aqui é um balde de 15 kg de manteiga, de margarina né cheinho, cheio de cima até embaixo parece uma princesa aqui ó uma princesa princesinha que luxo eita potência deixa aqui deixa vazinha aqui ó valeu galera, deixa seu like inscreva no canal aí pra mais novidades compartilha o vídeo aí ajuda a gente a crescer valeu um abraço graças graças O que é isso?